Para Ti, Senhor Jesus Minha palavra é sempre sim Eis-me aqui Para Ti, Senhor Meu coração chega a gritar de amor Dizendo sim Olha pra mim Eis-me aqui Junto a Ti, Senhor Posso ouvir As batidas do Teu coração Eu ouço em cada uma delas O meu nome E o nome de milhares 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 Que o peso De Tua glória Venha sobre mim Venha sobre nós E o peso Do Teu coração Venha sobre mim Venha sobre nós Venha sobre nós E o peso Vem com o peso De Tua glória Venha sobre mim Venha sobre nós Vem com o peso Do Teu coração Venha sobre mim, Senhor Venha sobre nós Venha sobre nós Venha sobre nós São milhares e milhares de milhares De milhares de famílias convertidas a Ti Através do Teu amor em mim Através do Teu perdão em mim Através da Tua unção em mim Através do Teu poder em mim De milhares 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 de milha Venha sobre mim, venha sobre nós E o peso do teu coração Venha sobre mim, Senhor Venha sobre nós E o peso de tua glória Venha sobre mim, venha sobre nós E o peso do teu coração Venha sobre mim, Senhor Venha sobre nós Mas um dia te entregarei Minha coroa São milhares de milhares De milhares De milhares De vidas Milhares 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 De 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 milhares 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 Maradíssimo Dizem.